O Botafogo goleou o americano por 4 a 1 e segue na segunda colocação da tabela. Jefferson abre o placar aos 11 minutos, marcando este gol contra para o Botafogo. O americano empata na sequência. Luciano Viana aproveita bem o lançamento do goleiro Charles. Ganha na corrida de Reginaldo para bater a meia altura na saída do goleiro Paulo Sérgio. Sérgio Manuel levanta com perfeição para o centroavante Magrão, que não desperdiça. Botafogo 2 a 1. O lateral Reginaldo faz boa jogada pela direita e cruza na área. A bola novamente encontra definição certeira de Magrão. Aos 40 minutos o Botafogo fecha o placar com este pênalti cobrado por Sérgio Manuel. Final em campos. Botafogo 4, americano 1.